Fala aí galera, beleza? Diegoito aqui mais uma vez e vim trazer um vídeo agora para os meus amigos da guitarra Pessoal, hoje eu vim trazer uma solução, uma ideia bem legal para você estar aplicando aí na música Nas suas músicas, os seus improvisos, nas suas criações, através do uso da escala pentatônica Muito fácil todo mundo aí que começa a ir para essa linha de improvisar Já que está utilizando e aprendendo, é uma escala muito simples Vou mostrar aqui rapidamente 3 desenhos dos 5 desenhos para vocês O primeiro vai ser aqui na casa de número 5 O segundo vai partir aqui da casa de número 7 Na corda Ré E o terceiro, que eu vou estar passando, mas existem mais Vai estar saindo aqui da casa número 12 na corda Lá Certo? Bom, qual vai ser a ideia então? Para a gente tirar aquela sonoridade blues, rock'n'roll clássica Então a gente vai estar utilizando essas escalas, escala pentatônica menor 7 de Lá menor no caso Sobre uma harmonia bem simples, vai ser uma harmonia Lá maior Mi maior E Ré maior Para deixar essa sonoridade ainda mais bonita e mais evidente com essa cara de blues Se os acordes tiverem a sétima menor Vai ficar mais legal ainda Tá bom, então vou mostrar aqui para vocês rapidamente Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vocês já sabem que eu estou lecionando Tá bom? E é isso aí pessoal Aguardo vocês Quero o feedback de vocês, o que vocês acharam E é isso aí, até a nossa próxima dica Valeu!